Pão Pão Eu como pão todo dia Eu como pão todo dia Leite Leite Estou bebendo leite Estou bebendo leite Ovo Ovo Eu gosto de ovos Eu gosto de ovos Açúcar Açúcar Delicioso bolo doce Delicioso bolo doce Sal Sal Tempere com sal Tempere com sal Óleo Óleo Refogue com óleo Refogue com óleo Vinagre Vinagre Marinada de vinagre Marinada de vinagre Apimentado Apimentado Adicione especiarias saborosas Adicione especiarias saborosas Molho Molho Regue com o molho cremoso Regue com o molho cremoso Chá Chá Beba uma xícara de chá Beba uma xícara de chá Café Café Um café forte pela manhã Um café forte pela manhã Cerveja Cerveja Desfrute de uma cerveja gelada Desfrute de uma cerveja gelada Vinho Vinho Desfrute de um bom vinho tinto Desfrute de um bom vinho tinto Ainda água Ainda água Beba água pura Beba água pura Água com gás Água com gás Água com gás Refrescante Água com gás Refrescante Suco Suco Esprema o suco de limão Limão fresco Esprema o suco de limão fresco Refrigerante Refrigerante Bebida carbonatada doce Bebida carbonatada doce Felicidade Felicidade Encontre a felicidade interior Encontre a felicidade interior Tristeza 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 Vivendo com tristeza Vivendo com tristeza Temer Temer Enfrente seus medos mais profundos Enfrente seus medos mais profundos Raiva Raiva Gerencie sua raiva interior Gerencie sua raiva interior Alegria Alegria Sorriso de alegria sincera Sorriso de alegria sincera Autoestima Autoestima Ame-se e respeite-se Ame-se e respeite-se Autoestima Autoestima Melhore sua autoestima Melhore sua autoestima Confiar Confiar Tenha auto-confiança Tenha auto-confiança Temer O que é a auto-confiança Ame-se e respeite-se Ame-se e respeite-se Obrigado.